Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar sobre o uso da inteligência artificial para fazer filmes que, segundo o diretor da Marvel, em coisa de dois anos, a gente já vai ter filme inteirinho feito por inteligência artificial. Caramba, será que vai funcionar isso? Essa notícia foi sugerida por Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Olha só, o pessoal da Marvel parece que está empolgadão, né? Na contramão de profissionais da indústria que temem o sucateamento da produção de entretenimento, o Joe Russo vê isso com otimismo. E eu acho que ele está certo. Isso vai permitir que você crie um filme com um custo extremamente baixo. Imagina as possibilidades. Você, qualquer pessoa, se tiver uma boa ideia para um filme, tiver um bom roteiro para um filme, vai conseguir construir um filme inteiro, rapidamente, usando inteligência artificial, sem precisar contratar ator, contratar câmera, contratar roteirista, contratar aquela coisa toda, maquiador, luzes e coisa e tal. Não, você faz a ideia, você tem a ideia, né? E você não precisa nem escrever todo o roteiro. Você pode ter a ideia central do roteiro, a inteligência já te ajuda a fazer os detalhes, as cenas e coisa e tal. E você pode produzir esse vídeo completamente lá. Imagina a gama de possibilidades que isso vai abrir, né? A quantidade de novas ideias de filmes que vai ter por aí. Muito mais barato de se produzir. Quem sabe a gente não tenha o nosso grande sonho de acabar com a porcaria da indústria do cinema nacional dependente do Estado, né? Porque, veja, o brasileiro é extremamente criativo. Eu já vi alguns filmes feitos de forma amadora aqui no Brasil, com histórias muito bacanas. Só que é filme amador, então o cara não tem dinheiro, não tem grana para uma boa câmera, então a coisa fica toda meio tosca, né? Não tem efeito especial, coisa e tal. Então, e os caras que têm dinheiro para fazer um filme bacana, né? Que são os filhinhos de papai lá do Leblon, que ganha Lei Rouanet, que ganha um monte de incentivo da Ancine, não sei mais o que lá, fazem aqueles filmes papo cabeça, totalmente idiota, que ninguém quer ver aquelas porcaria, querendo cultuar a Marighella da vida e outros terroristas da história do Brasil. Enfim, os caras fazem essas coisas, desperdiçam o dinheiro do governo, e quem realmente tem talento, quem poderia realmente fazer um filme legal, não tem oportunidade, porque é muito caro. E aí, ou seja, com isso daqui você resolve esse problema. Qualquer pessoa pode fazer um filme. Aí, quem é que vai acabar virando cineasta no final das contas? Quem tem capacidade, quem tem boas ideias, quem consegue fazer um filme bacana. O dinheiro, o custo da produção, o custo de se fazer um filme, deixa de ser relevante. Já parou para pensar na revolução que vai ser isso, cara? Se hoje, na Netflix, você entra e tem milhares de vídeos lá, de séries e filmes e coisa e tal, um monte de bosta, nada que preste. Você vai poder ver filmes que te interessam, cara, que coisas que tem na sua área de conhecimento, naquilo que desperta paixão em você, porque se não existir, você mesmo faz. Você pode fazer e se tiver muita gente nessa área, vai acabar sendo muito visto esse filme, né? Eu acho muito bacana isso daqui. Eles estão falando aqui sobre isso, né? A maior parte das pessoas tem medo. Ah, não, vai causar desemprego, as pessoas vão ficar sem dinheiro, eu não sei o que lá. Nunca acontece isso, gente. Sempre que você tem uma tecnologia revolucionária, você tem alguns empregos que deixam de existir, é verdade, outros que são criados. Então o que vai acontecer é uma mudança de emprego, são novas formas de você ganhar dinheiro com aquilo, né? Então eu acho bacana isso daí, olha só. O pessoal tá falando também sobre essa ideia. Já pensou o Marvel? Eu tenho certeza que ficaria melhor do que os últimos filmes da Marvel aí que o pessoal fez. imagina você poder fazer um filme com a sua história, você dá a ideia do filme, dá a linha geral da história e a inteligência faz tudo, te entrega um filme pronto. Mesmo que a audiência desse filme seja, sei lá, 14 pessoas, cara, mas 14 pessoas viram a sua obra de arte aí, a sua ideia. E se for bom, né? Esses 14 vão contar pra outras e o seu filme pode ficar famoso. É assim que funciona no YouTube, no YouTube você faz os canais, aí tem um monte de canal no YouTube, as pessoas ficam até perdidas procurando informação lá. Mas quando você gosta de um canal, você retorna naquele canal e o canal acaba crescendo e coisa e tal. E a mesma coisa pode ser feita com filmes, com ficção. E isso eu falo também que é algo que eu sempre sinto falta entre os libertários, né? De você ter mais obras culturais nessa área. A esquerda faz muita coisa cultural. E isso é importante, porque isso acaba preenchendo o imaginário daquelas pessoas que não são ligadas à política, né? Quem é que você vê nos grupos libertários tipicamente? O pessoal que já é libertário, ou o pessoal que é fortemente político e tá querendo entender libertarianismo, ou tá querendo refutar o libertarianismo, ou tá querendo discutir o libertarianismo. É o tipo de gente que você encontra nesses fóruns de discussão libertários. E quem que tá de fora disso aí? É aquela pessoa que é uma grande parte da população, que simplesmente não tá nem aí pra política, que vive a vida focada em outras coisas. Então, nesse caso, seria uma coisa importante você ter esses filmes pra destacar esse nível de... esse nível de... as ideias libertárias, né? Enfim, se vai ser bom ou se vai ser ruim, a gente vai descobrir. Porque o fato é que a tecnologia é inevitável. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí